Fala rapaziada, estou aqui depois do treino com o Jay-Z Escavalcante, famoso Jay-Z. Irmão, 10 a 0, está pronto? Sempre, agora. Então vai. Melhor luta da sua vida? A Heroinco Takaia, foi plástica, ajoelhada voadora, foi maneiro. Pior luta da sua vida? Essa sempre é foda, é. Acho que foi quando eu perdi o título do Titan, com o Rafael Assunçã. O cara mais duro que você já treinou? Porra. Agora eu vou no momento, Wagner. Wagner, ótimo. Academia mais maneira que você já foi? Fight Sport Miami, estamos aqui dentro dela. Cidade que você mais gostou de visitar? Rio de Janeiro. Comida preferida? Chocolate. Melhor forma de comemorar o título? Porra. Com os braços, com a família, com o time. Tipo, quando tu luta... Bra, eu sempre falei isso. Teve dois títulos que eu ganhei no Japão, depois acabou a luta. Não tinha ninguém. Tipo assim, maneiro e tal, caralho, maneiro. Quando eu cheguei em casa, quando eu vi a galera que participa contigo, aí que tu comemora mesmo, aí que tu vê, porra, quando tu está junto ali, que é maneiro. Kimono branco, azul ou preto? Branco. Ou sem kimono, né? Sem kimono. Sem kimono. Sol que você mais curte? Ah, gosto de rap e forró. Se fosse falar de Jay-Z. Jay-Z, mas eu gosto muito de hip hop, rap nacional, marechal, que pra mim é um dos melhores. E o forró, já que sou do pandeiro, só aí somos artistas, né, Marcos? Sonho a realizar? Na minha academia, uma fã de esporte dessa aqui. Jay-Z. Jay-Z, escapacante, 10 a 0. Obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado. Obrigado.